Não é tu cosita, cosita, cosita Ah, ah, ah Tu cosita, cosita, tu cosita Ah, ah, ah Não é tu cosita, cosita, cosita Ah, ah, ah Tu cosita, cosita, tu cosita Ah, ah, ah Não é tu cosita, cosita, cosita Ah, ah, ah Tu cosita, cosita Tô com cita Tô com cita, com cita, com cita Ah, ah, ah